A CIDADE NO BRASIL 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 Eu garanto que ninguém os senta parar Matem-nos! Senão os tentam matar! Acho que já tratei de todos Caminho livre! Avancem! A CIDADE NO BRASIL Olá, malta! Parece que o plano de fuga do Willy inclui bombas! Parece que estão presos! Vai salvá-los! Nós tratamos das bombas! Alguém! Socorro! Pessoas presas por causa da explosão! Afastem-se todos! Abandonem o edifício! Confio mais pessoas naquela direção! Eu encontro-os! Spider-Man! Não conseguimos sair! Estamos presas! Eu levanto isto! Quando vos libertar, saiam rápido! Se conseguem andar, ajudem os feridos, ok? Vão! 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 Ok, Willy! Estou a caminho! Spider-Man! É Yuri! Como estamos, Capitão? Podíamos estar melhor! Os nossos helicópteros sofreram danos e tivemos de aterrar o último! Se o físico chamar um helicóptero, não há ninguém que o impeça de aterrar! Nem ninguém que o persiga se ele fugir! Porquê que tenho a sensação de que tudo foi planeado por ele? Porque provavelmente foi! Porra! Yuri! Manda médicos! Rápido! Estou a tentar! Tentando-Viva!